Alô João Lucas, music show, o Instagram do sucesso Eu te avisei, o que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Tu quer beijar a minha boca, esquece a outra Não é normal, você vive vida de casal Quando não tá junto fala mal, cansei Você vira outra pessoa quando tá com ela E ela, ela, ei, ei Quer beijar a minha boca, então larga dela E ela, ela, ei, ei Você vira outra pessoa quando tá com ela E ela, ela, ei, ei Quer beijar a minha boca, então larga dela Ela, ela, ei, ei, ei Ei Stefano, essa daqui, dá pra dançar com a galega? Bem agarradinho, bem agarradinho Eu te avisei, o que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Tu quer beijar a minha boca, esquece a outra Não é normal, você leva a vida de casal Quando não tá junto fala mal, eu cansei É que tu vira outra pessoa quando tá com ela E ela, ela, ei, ei Quer beijar a minha boca, então larga dela Ela, ela, ei, ei É que tu vira outra pessoa quando tá com ela Ela, ela, ei, ei Quer beijar a minha boca, então larga dela Ela, 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 ei, ei Vitória Freitas pra moer seu coração Vitinho no Vitão 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 Legenda Adriana Zanotto